Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A ADAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, realizou uma operação para o controle de raiva em animais de produção no município de Barcelos, interior do Amazonas. A raiva é uma das principais causas de mortalidade em herbívoros no Brasil, principalmente nos bovinos. 28 bois foram vacinados pela ADAF. A agência também capturou 5 morcegos e tratou os animais com vampiricida. Os morcegos foram soltos para o controle populacional da colônia de origem. A meta da ADAF é atingir até 100 morcegos. Lembrando que o produtor que identificar a existência de abrigo de morcegos e mordidas em animais de produção deve entrar em contato com a agência. No link abaixo você encontra mais informações dessa matéria. Eu sou o Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.